Música Pessoal, e aí? Como vocês estão? Dá um oi aí, mojão Oi, gente Pessoal, hoje vim aqui Vamos tentar fazer mais uma ideia aí Meio doido, mas vamos tentar Ai, que quem aveseu A Juju, a Juju tá aqui, querendo dar um oi Vem cá, Niguinho, vem cá Pegando o colinho, mamãe Que ela dá um oi, gente Que ela me dá um oi e ela me fica feliz Dá um oi, pessoal Fala oi, pessoal, como que vocês estão? Como que vocês estão? Mas olha pra ela e fala Fala de novo E é isso aí, pessoal Vou tentar fazer um fogão de lenha De latão de 50 litros A vovó te deu o ursinho E aí vocês acompanham aí Vocês vão ver se vai dar certo ou não Vou mostrar tudo pra vocês aqui Beleza? Gente E é o seguinte Um latão Vou usar esse latão aqui Vou tentar fazer nele Vocês acham que vai dar certo ou não? Vou usar esse latão aqui De 50 litros Esse latão aqui Um latão velho Desses Polete E uma chapinha pequena De fogão E aí eu tenho umas barras ali 3 oitadas Porra, que o resto nós vai Nem eu sei como é que eu vou fazer isso aqui Vocês vão assistindo aí Vocês vão ver tudo Se der certo ou não Ou seja, como eu tinha falado Primeiramente vou arrancar o fundo dele Vai ser onde estou pensando Que vai entrar a lenha Quem quiser fazer aí Vai precisar de uma maquita Uma lixadeira E uma furadeira Vai ter que furar algum lugar Ou máquina de solda Só que quando você já sabe Máquita de solda aqui não tem Vou mandar bala cortar aqui agora Pra vocês poderem ver E aí pessoal Arranquei o fundo dele Vamos pôr a lenha por aqui Vamos ver o que vai dando Agora eu vou marcar aqui Olha o fundo aí Saiu E aqui pessoal A chapa que eu tenho É quase do tamanho do ladrão O pedido que vai dar muito certo Gente, pra começar Vou cortar só do tamanho das duas Aqui E aí vai sobrar uma beirada Assim Essa largura Vou drombar ela pra dentro Colocar a chapa aqui em cima Colocar a chapa aqui em cima E aí Colocar a chapa aqui em cima Tá vendo que eu estou aqui ó, marcado, vocês vão dar para vocês verem que eu fiz com um risquinho aqui ó, sem vergonha demais, mas dando para ver, e vamos cortar de novo. Vai começar os espultos aqui, vamos deixar ela desse tipo aqui ó, vamos ver como é que nós vamos fazer aqui, beleza, deixa eu estudar um jeito aqui, vou cortar mais um pedacinho aqui ó, e aqui vou dropar para dentro. E aí vai dar certo. Pessoal, e como vocês podem ver, eu fiz o primeiro buraco só do tamanho da chama, e agora aqui eu vou marcar de novo aqui ó, o tamanho da chapa, agora o tamanho da chapa mesmo. Vou marcar aqui ó, gente isso aqui, eu estou sem vergonha, não tem nem um lápis aqui, mas se você tiver um lápis é milhona. E aqui gente ó, marquei as duas pontas, vou riscar por a cor aqui ó. E aí E aí E aí E aí tá vendo pessoal tá marcado tanto assim de cada lado esse aqui eu não vou cortar só vou entalhar aqui aqui ó vou bater pra dentro a chapa ficar em cima dia será que vai dar certo vai fazer um fogão de latão ou não pessoal que eu fiz o primeiro buraco só do tamanho da chama vocês podem ver e eu rasguei aqui ó do tamanho da chapa tá vendo aqui o risco da chapa não é preciso ver investir não mas aí quem for fazer mede primeiro o tamanho do buraco da chapa e depois coloca a chapa e risca de novo tamanho da chapa e aí eu rasguei aqui até do tamanho da chapa e aqui ó daqui até aqui na volta do latão eu vou cortar para me drogar só essa parte aqui pra dentro eu vou drogar ela pra dentro até a ela ficar a chapa ficar reto com isso aqui ó para achar para ficar retinho e vou tirar esse fundo aqui também vocês vão acompanhando aí né eu não sei se vai dar certo mas vocês acompanham até no final aí vocês vão ver se der certo gente a ideia é boa fogão fogãozinho móvel aí para vocês carregar numa pescada um negócio é de gás a lenha que o preço do gás também dá brincadeira não eu tirei aqui ó tirei aqui agora vamos testar aqui ó tá vendo mas é o início que eu quero e agora eu vou fazer uns daí assim ó para ver se isso aqui droga mais facilidade aqui ó 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 aqui ó ela por aqui ó ela por aqui é aquela entrada que ela fica nivelado assim é bem mais para baixo que esse aqui o corteira bem mais para baixo é aqui assim ó eu vou abrir mais aqui E aí E aí E aí e olha aí pessoal ó e essa essa beirata do latão que um ferro duro que é a primeira vez que eu eu falo por isso que ela é uma ideia diferente eu vou pôr ela aqui vou fazer o seguinte eu vou riscar eu vou riscar aqui a lata para droga bate fora fora na curva do latão gente que eu cortei eu vou bater aqui porque ela vai drogar igual eu estou pensando a exemplo não é Vamos lá. Vamos fazer o primeiro teste aqui. É quase isso aí que eu quero. Vamos fazer o outro lado agora. Agora vamos fazer do outro lado. Gente, é um negócio. Eu acho que se não riscar, se não riscar assim, eu acho que não prova fácil não. E agora, pessoal, vamos fazer o corte final. Tá vendo? Como eu tinha cortado só o tamanho do buraco da chama, porque eu amassei o latão vindo para o carreto, ele quase fechou. Então, vou cortar aqui de novo, tirando o tamanho da chama de novo. E aí, gente, ó. Tirei mais outra. Mais outra taia. Vamos testar. Não importa. Chega na hora nós quer. Basicamente é isso aí, ó. Vou acabar de dar mais uma ajeitada. Vou curar com a lenha aqui. Vamos acabar de organizar o bicho. Pessoal, a gente tá mais ou menos assim, ó. Amassei. Cortei de novo as duas tirinhas que eu cortei na segunda cortada. O que é que eu vou fazer, gente? Vou pôr essa aqui, ó. E vou furar. Vou cortar aqui assim, ó. Do lado aqui de essa. Tá vendo? A largura der certinho. Vou enfiar a essa. Vou drobar a essa assim, ó. Pra baixo aqui pra segurar essa chapa. Mesmo? Vamos ver se vai dar certo? Ó. Vai entrar. Vamos medir aqui já, ó. O tamanho da chapa. Pra nós... Pra nós poder drobar, ó. Aí, pessoal. Vocês procuram. Se o teste tiver morsa. Alguma coisa. Prende na morsa. E droba. Quem quiser fazer, né, gente? E eu vou caçar um lugar aqui. Agora eu bora. Acho que ficou assim. Tá vendo? Vou virar ele. E as pontas saem por dentro, né? Aqui, ó. Ele não vai dar pra vocês verem. Vou bater essa que eu nem vou amassar pra ela segurar mais, né? Gente, vai gambiarra. Aí, gambiarra funcional. Vou marcar a outra aqui agora. Ou duas. Vocês acham que vai ficar bacana? Bora, véi. Marcelo chegou por aqui. Tenta ele levar um sal ali pra mim. Deixa eu pedir pra aí. Mas é bom que ele vai merdar se for um latão aqui. Segura aí, Marcelo. Fica mais por ali assim, ó. Que o fogo vai pra cá. E aí, gente, ó. Vamos jogar o bicho todo, ó. Vou virar, gente, ó. As pontas saem aqui dentro. Vou virar e vou bater essa ponta. E é mais ou menos esse aqui. Vamos arrumar uma tampa pra cá e dar um jeito de fazer um chaminé. Gente, e lá vai nós. A gente vai fazer uns pés, porque senão o bicho roda nesse pôr comida. Ó o que ele vai dar na mão já. Barra, nós gostamos demais, barra. Cê tá doido. Inventa cada coisa. Cê vai ver o que que a gente vai fazer aqui. Vou fazer os pés. Ó, e aí o que que a gente já inventou. Vamos parar pra fazer isso aqui assim, ó. Será que vai dar pé? Pé, né? Vou curar uma aqui pra nós. Pessoal, tá quase virando fogão. Já vou pôr uns pés aqui, ó. Ó. Porque senão já comeu um latão. Se não for uns pés, um negócio, olha aqui. Talvez pôr a panela. Ó, isso aí ele roda, né? E aí, cara, pisa tudo no chão. Aí pode, aí é perjuízo. É isso aí. Vou acabar de aperter esse pé aqui. Filme ele em pé aí pra vocês verem. Gente, a gente colocou a tampa do latão. Cortou a boca dele. Vamos moriscando aqui, ó. A gente vai moriscando aqui amassado. Ó. Vamos fazer um chaminé aqui. Onde, gente? Escureceu. E as imagens não estavam ficando boas nada. E nem não gravei fazendo o resto do fogão. Mas vou mostrar pra vocês aqui. Ele pronto hoje. E como é que ficou o nosso fogão, né? Ficou bom, gente. Aqui ficou bom demais. Ó. Olha já a cara dele aqui, assim. Vou virar a câmera, pessoal. Pra vocês verem melhor. Olha quem quer aparecer ali. Dá um joia, bebê. Fala. Como vocês estão, pessoal? Eu estou, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Vamos mostrar o nosso fogão. É, tava rastelando aqui, hein, gente. Ó, menina trabalhadeira. Pegou um rastelo ali. Gente, tava cunhado ali. Rastelo aqui embaixo, pé de mano. Vou virar a câmera aqui, gente. Vou mostrar pra vocês como é que ficou o nosso fogão. E olha aqui pra vocês verem como ficou. Vou dar uma rodeada nele aqui. Ó. Uma gambiarra. Boa. Aí no final do vídeo, gente, onde eu tava fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei um pedaço de chapa, cortei. Fiz tipo uma furquinha aqui pra segurar. Pus na tampa. Ficou bacana. E aí, gente. Difícil essas asas aqui, ó. Uma chapa velha que tinha aqui. Mas vai dar certo. Vou mostrar pra vocês aqui. Elas tiram. Porque a função desse fogão aqui é nós poder carregar ele aí na hora que nós for pescar. Fazer qualquer coisa aí pelo mundo. Tá vendo? Passei duas barras. Uma na frente e uma atrás aqui, ó. Por baixo da chapa. E aqui também do mesmo jeito, ó. E aí, pessoal. Pra que que é isso aqui? Pra nós fazer as asinhas dele, ó. Ficar tipo um fogão de lenha mesmo de casa. Tá vendo? Aí nós conseguimos... Às vezes tá com a panela aí em cima. Né? Tá com a panela aqui em cima. Quer puxar aqui pra cima. Pode puxar aqui. Aguenta o peso. Beleza. E essa tampinha daqui sumiu, gente. Tá só com as duas. Agora eu vou acender pra vocês verem. Né, bem? Vamos meter fogo no bicho aqui pro pessoal ver? Bora. Olha, vai filmar aqui. Eu vou mandar umas lenhas aqui dentro pra nós mostrar o bicho pegando fogo, né? Ficou bom, amor? Bicho. Mas dá pra nós comer um peixe frito aí na beirada de alguma represa por aí? Agora vai dar. Se não tinha... Você nunca fez, né, amor? Um beijo de cima. Pra nós carregar, não, né? É, pra nós carregar. Aquele lá de dentro foi você que fez, né? Mas, gente. Vamos falar a verdade. Se ele fez aquele lá, né? Esse aqui foi... É. Esse aqui ficou bom, rapaz. Foi peixinha pra ele. Gente, isso aqui é bom demais. Porque, olha aí. Meu trabalho, mano. Ah, mais ou menos. Foi nem difícil, nem fácil. Ficou bom. Importante, ficou bom. Se quiser fazer uma comida aqui de bar do pé de ranga, gente, na sombra, eu traz os trens pra cá, faz. Quer levar pra beirada de uma represa aí, comer um peixinho frito. Leva frita, né? Bom demais. Pelo menos eu gostei demais, ó. Gostei mesmo, foi da chaminé, gente. Eu drobei as canas aqui, ó. Ficou parecendo aqui as... Caminhãozão antigo, escapamento lá. Pelo menos eu saí desse negocinho aqui, né, amor? Das asas? Asas, asinhas. Só pôr as panelas, gente. Aqui, olha só. Show de bola. E elas saem, né, amor? Sai. Gente, aí eu não fixei o chaminé, né? Eu só coloquei aquela chapinha. Só tirar a chapinha e puxar o chaminé, sai. E as asinhas ali que a dona Alia falou que gostou também, sai. Porque aí, gente, põe o latão, o latão fica em pé. Normal. A única coisa que não sai é a chapa. Mas se quiser guardar ele, nem os pezinhos que eu fiz por baixo, que é parafusado, não sai também, não. Mas se quiser guardar ele, tira as asas, tira o chaminé, coloca o latão em pé. Não ocupa muito espaço, né? Fica bom de guardar, bom de carregar. E daqui a um dia nós vamos numa pescada aí, num negócio aí para nós... Estrear o bicho. Vou meter um fogo nele aqui para vocês verem. Com areia. O que você está mexendo? A areia. Com areia, né? Você gosta de mexer com terra? Eu gosto. É bom demais, né? Uhum. E eu gosto de mamalê. Você gosta de mamalê, bezerrinho? Você já deixou os cortadinhos no jeito, amor. No jeito, bicho. Só pôr aqui dentro. E por fogo. Mamalê, o que que eu fiz? O que que você fez? Ale, 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 ale. E aí, custozinha. Quem sabe no final de semana, né, amor? Não vai dar uma pescada aí. Aqui em casa ainda tem uma pescada. Tem que andar aí, no mínimo aí uns... 25, 30 quilômetros pra pescar. Bordar o esquerdo aí. E aí, né, gente? Como eu estava dizendo... Lá na outra fazenda, meu pai, onde tem umas represas... Pega umas trairadas boas lá, né, amor? Lá é bom pra pegar traíra. Gente do céu. Pela maneira, né? Se ninguém estiver pescando muito lá... É o melhor peixe que eu gosto de pescar, assim, a traíra, gente. Deixem aqui nos comentários qual que vocês gostam. Se tem algum peixe, assim, específico. Na verdade, eu gosto de qualquer um. Mas eu prefiro lugar que tem traíra, gente. É bom demais. Pegou? Ainda não, gente. Tá fácil, não. Tá difícil aí? Tá. Pega aqui, tá ruim. Agora que eu vou fazer um maluco aqui pra ajudar. Gente, nós já tirou o leite. Nós não, né, o Fabiano? Já tirou o leite, né, amor? Agora é só preparar o almoço. Marcelão tá vindo ali. Gente, eu tô com uma ciladeira pra montar ali. Ju, vem cá. Vem? Vai fazer cilo, né, amor? Mas tá fazendo cilinho. A ciladeira quebrou. Ficou um dia parado, né? Desamontou ela, o patrão levou. Agora trouxe ela de novo. Você montou tudo. Agora é montar outra vez. Pra gente ir embora um cilinho, né? Tá bom, gente. Hum, gente, que bom. O sol tá quente, mas ainda tá fresco, né, amor? É aqui de baixo. O que é que o Marcelo vai fazer de trato, irmão? Engatar a pazinha lá pra nós. Engatar a pazinha. Trabalhar. É assim, gente. Quando ele tá fazendo uma coisa, o outro vai fazendo outra. E isso não para. Enquanto o Fabiano acaba de ajeitar o... Acender o fogo aqui. O barulhinho dessas pombinhas, gente. Quem aí gosta? Escuta. Olha só, gente. Nossa, é bom demais escutar. Como chama essas pombinhas, amor? Rolinha. Estamos de olhinho. Hã? Rolinha. Agora eu tô comendo o que é melhor. Será que vai pegar o sol pra ver? Agora sim, gente. É como tá ventando, né, amor? Não tá ventando muito, não, gente, mas... Bota o cheminé. Rapaz, ficou bruto, hein? Deixa eu... Ah, agora dá pra ver. Ficou bruto, hein? Mas aí como não sai... Aí não sai só pra cá, né, amor? Sai aqui também, né? Um pouquinho. Sai. Não tem como. É, porque eu não tenho máquina de solda, gente. Se não tivesse máquina de solda pra soldar mesmo, assim, fazer bem feitinho, tava bom, hein? Só saiu no cheminé. Deixa eu ver aqui, não dá pra ver. Vai conseguir isso, né? Porque nós não temos máquina de solda que nós não vamos fazer, né? Aí fica mais ao menos, mas não é fácil. Gambiarra é pra nós mesmo. É, mas ficou uma gambiarra boa, viu? Ficou bom demais isso aqui. Nossa, pra carregar, gente, ó. Só desmontar ela. E é isso, né, amor? E é isso aí. Vou fazer o almoço agora. Eu tô quase afazendo aqui, ó, gente. Aproveitar que o fogão já tá, ó. O fogo tá aceso. Aí que é na Júlia, gente. Pegou um saco aqui. Que eles estavam colocando silo. Que tava aqui debaixo do... Ali debaixo, junto com aqueles latão. Tá aqui brincando. Esparramando, né, Júlia? A folha que nós tínhamos rastelado. Começou a rastelar aqui, ó. Né? E olha aqui, esparramando tudo. Pessoal, e é isso aí. Esse foi o vídeo, né, amor? É isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado aí do nosso fogão de lenha. Júlia catou meu chapéu aqui e colocou na cabeça dela. Olha lá o fogãozão. Bruto, funcionando. Como que nós vamos chamar isso aí? Fogão portátil? É portátil que fala? Fogão que dá pra carregar? Mãe, não sei. Fogão carregável, gente. É, mais ou menos. É isso, gente. Que carrega. Fogão carrega. Pessoal, e é isso aí. Quem não deixou o like... Móvel, né? É, fogão móvel. Quem não deixou o like, vai aí e deixa aquele like bruto pra nós. Deixa seu like. Quem não for inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Eu quero trazer leite aqui. Você quer trazer leite aqui? Ai, gente, se deixar ela quer ficar o dia inteiro aqui debaixo do pé de manga. Mas é bom demais, ela tá certinha. Pessoal, ativa o sininho e recebe todas as notificações. Se inscreva no canal, já falamos. E tchau, até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Deixe seu like aí. E compartilhe. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.